Fala rapaziada, beleza pura? Esse é Prison Architect E sem perder tempo galera, vamos continuar aqui A administração da nossa prisão Vocês estavam falando sobre Os hacks, né, aqui Da sala de armas Então deixa dois aqui E exatamente, é um armário Para cada guarda armado, né Por enquanto eu acho que eu vou botar um guarda armado Aqui E eu acho que eu vou botar um guarda armado aqui Rodando aqui também, mas vamos ver Tem outras coisas para a gente fazer também Tem uma emergência aqui Essa aqui a gente não poderia deixar passar Porque vai ficar a prisão no escuro A gente já joga aqui E dá um play E vamos nesta Aqui a gente poderia jogar uma câmera Na sala de aula O negócio está bem agitado Eles estão reclamando Isso vai dar problema Bom Vou fingir que eu não estou vendo Vou fazer uma câmera aqui A gente está em pausa, né Deixa eu ver Vou botar ela aqui Tem que rodar E também não está aceitando o lugar Aqui Tá, ótimo Vai dar rolo, né Não tem jeito Free time O que está acontecendo? 4 solitárias 2 esperando 10 prisioneiros vão chegar 1 prisioneiro para parola Esse cara ainda não foi ouvido Estranho As salas aqui estão prontas Não sei porque Porque não rola Aqui vamos fazer um clone Para a gente não se embananar Porque está chegando preso E tal, e tal, e tal Cadê o clonito? Aqui, clone Aqui a gente já joga um clone Um cloninho aqui Muito bem Outro aqui E outro aqui Fechou essa ala Então, tá O que mais? É... Bom, por enquanto é isso Aqui Eles estão fazendo Ah As escutas, né Vamos colocar Vocês nos avisaram Né Ah, você colocou Escuta telefone Que não... Ah, olha que eu estou ligando O telefone na câmera Meu Jesus, cara Clear connections Muito bem Connect Aqui Telefone no telefone Telefone tap E vou botar aqui Agora vocês falaram Que pode botar na cela também Se puder botar na cela Vai ser legal, hein Telefoninho na cela já É... Vamos testar então Vamos fazer isso É... Hum... É... Vamos fazer isso Esse aqui, por exemplo De teste Mas aí não sei se a qualidade Da cela vai melhorar Bom, vamos testar Vamos testar Logística Qualidade De 0,3 Qualidade é 3, né Ele merece 0, é isso? É, ele merece 0 Porque ele atacou o prisioneiro Hum... Então vamos fazer uma sala aqui Para os maus... Os maus elementos, né Porque também tem maus elementos Aqui nessa área Não, nem vou fazer assim Vou fazer assim Eu acho que dá É... Room Room Sela 2x3 no máximo Vai dar Vamos fazer essa cela aqui Para esses malfeitores E ele vai perder essa celinha dele aqui Espaçoasa Né? Legal Uhum É, que mais? Aqui Tá em construção Aqui eles estão pagando Tem pouca solitária, né? Na verdade E não tem solitária lá embaixo Tá pagando aqui em cima Isso não é legal Isso não é legal Você deve ter aberto o nosso sistema de... Ah não Não abriu não Bom É... Vai acabar É, tem que fazer uma solitária aqui embaixo também Tem que fazer uma solitária aqui embaixo também Por que essa porta aqui não está ligada? Door control system É, vamos ver as conexões Connect Não Show wires Isso aqui A câmera está ali É, a porta não está ligada a nada É, light não Porta Connect E aqui a gente vai conectar ela Aqui Aqui Né? E aqui também futuramente Quando a gente colocar O... Bom, deve ter desbloqueado alguma outra coisa Acho que foram os cães Agora a gente coloca Vamos fazer o teaser Rapidamente Para a gente, né? Ter mais segurança na nossa prisão Onde a gente vai colocar os cães? Eu estava pensando em colocar os cães aqui, ó Nessa área aqui, assim Não é uma boa? Eles vão ficar fora da prisão Mas é canil, né? Canil Fica dentro da casa Então a gente vai fazer Canil fica fora Fazer um canil aqui, ó Canto de cá Vamos dar esse canto aqui como canil Um bom canil aqui, assim Espaçoso Né? E aí fica esquema Canil Canil Então Agora essa cela aqui Para os malfeitores É... Sela Loon Sela Vamos ver se funciona Não, não vou dizer Sela Não, amigo Sela Aqui Ótimo É... Objeto A gente coloca uma cama Opa Tava Sofá Toalete Vai Toalete Para cá Será que vai dar isso? Está sendo apertadíssima Essa cela Mas bom Vamos ver Vamos ver Aqui Estão na hora do rango Começou a confusão Vamos ver onde é isso Vamos ver onde é isso Não é aqui embaixo Deve ser lá na cozinha Não é E é o cara aqui querendo fugir Né? Muito louco ele, hein? Pronto, inconsciente Que que é isso Rapaz Ele não tem medo de nada É esse Pra trabalhar aqui Tem que ser um cara de confiança Viu? Como é que pode? Pera aí Isso aí Staff Deixa eu ver aqui Deployment Staff only É Tinha que ter respeitado isso aí Bom É Eles não respeitam nada Mas isso aí É assim mesmo É Aqui já está completo A gente pode fechar É Jail Draw Ótimo Muito bem Muito bem Já fizeram lá o nosso canil Não, pera aí Então a gente tem que botar Uma porta aqui também Será que a gente bota aqui? É Tá apertadinho esse corredor Não, vamos botar Dúvidas Não faz diferença Na verdade Staff door Aqui E aqui também Objeto Sala Pera aí Sala Canil, canil, canil Ah Deixa eles construírem Ótimo Complicada a vida Dos nossos construtores Eles não estão dando conta Sangue pra tudo que é lado As solitárias Sempre ocupadas Né Sempre cheias Como é que estão as políticas Da nossa prisão A gente já viu isso, né A gente já viu isso direitinho A gente já deu uma É É muita solitária Doze horas de solitária É a vida Fez merda também, né Meu amiguinho Aqui a gente pode aumentar um pouco as mesas Vou botar mais mesas aqui Opa Aqui E aqui Né Pra gente aumentar a capacidade do nosso refeitório Aqui não Muito bom Foi Esquema E Aqui a gente podia também aumentar a nossa capacidade de Visitas Aqui Legal Então eles estão Trancados Tem os Os de custódia Que estão na hora de um rango deles É Custódia a gente tem quantos Nós temos seis capacidades Nós temos três presos Aham Legal Não Não é aqui Muito bem Aqui Tá funcionando Aqui Ok Vamos botar mais um aqui A gente botou aqui já? Botamos Então aqui bota normal É Vamos fazer os guardas, né Armory Table Tá faltando a nossa mesa Aqui Muito bom É Pronto E Daqui a pouco a gente pode contratar Os É Os guardas armados Aqui É Objeto Já podemos fechar também Já podemos ter mais Algumas telas Pensando em fazer aqui também, né Vou até clonar Aproveitando aí É Clone Vamos clonar essa aqui Já tá, né Não, mas vamos clonar de novo Que vai clonar com a porta Ó Aí a gente chama aqui Muito bem Foi Mais duas Mais duas pelo menos Muito bem Então na hora de dormir Então vamos dar uma adiantada Eles estão dormindo Como é que tá Como é que tá A nossa inteligência Nosso informante Ele tá com pouca cobertura Né Vamos deixar ele agir mais Vamos botar mais rápido Aqui eles já Instalaram Então aqui a gente pode fechar também Começar a pensar em fazer A nossa sala A nossa É O nosso workshop A nossa oficina, né Para os nossos presos Poderem trabalhar Para a gente poder fazer Uma graninha Diária também Porque a gente tá perdendo Uma grana aqui Se vocês estão vendo aqui Mil e pouco por dia É Tá cara a prisão Tá cara Tem muito guarda Aqui a gente não colocou As estruturas Caneto Tá meio longe Isso aqui Mas bom Celavi Muito bem Já foi A oficina Visitação Ótimo Aqui Vamos pegar mais um subsídio Né Pra gente E também Se orientando Aqui Grants Ajudam isso também É Aqui Aqui seria o que Dois guardas A guarda Patrulha de guarda Guarda armado Isso aqui Legal Prisioneiro A climatização Cleaning cup board Cozinha E laundry Isso aqui A gente tá bem perto Né A climatização Do prisioneiro Então Falta colocar Três prisioneiros Na Clínica Board Clínica Board Aqui Muito bem Logística Três Acabou Pronto Muito bem Já ganhamos Ah Faltam três na cozinha Também Logística Prisão Labor Aqui Um Dois Três Ótimo Vamos aumentar a cozinha Já que a gente colocou Um pouco de eletricidade É Um pouco de capacitador Ali na Na nossa eletricidade A gente pode fazer Mais uns Fogões Um Dois E talvez Freezers É Freezer Um Dois Né Vou fazer um aqui Não Aqui Não Aqui Muito bem Aqui Tá pronto É Room Canil 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 Aqui A gente já Faz assim Ótimo Objetos A casinha Do cachorrinho Vamos botar um monte De casinha De cachorrinho Pra eles não Ficarem Né Exagerado Como sempre Mas é a vida Aqui a gente podia fazer uns caminhos Pra ficar mais Mais esquema Né É Pra eles andarem mais rápido Aqui É Concreto A gente joga aqui um caminho Assim E de repente A gente faz assim Assim E assim E assim Ficou meio feio Mas é a vida Depois a gente Depois a gente melhora Aqui Vai ser a nossa Workshop Material Foundation Room Workshop Workshop As vezes é mais fácil As vezes é mais fácil Botar aqui embaixo Workshop Olha aqui E agora galera Pra fazer o workshop A gente vai fazer Com uma preparaçãozinha diferente A gente vai colocar Na sala Vamos ver se essa engenharia vai funcionar A gente vai isolar ela Eletricamente Né Pro maquinário Não ficar Né Comendo a energia Central da prisão O maquinário vai comer Essa energia aqui Alright Ok O que que a gente tá faltando Programa Será que rolou a religião Essas coisas todas Eu não vi Né Vocês me ajudem aí Depois né Workshop Não pode ainda Foundation Educação A gente já pode começar É Só tem um cara Não Não vamos começar não É Drug Addiction Só tem um aqui Dois interessados Hum Bom De repente A gente pode pensar Em colocar esses caras Pra trabalhar também Né Esses Esses que tão aqui Mas isso é uma ideia Vamos pensar Vamos pensar juntos Né Se vale a pena Ou não A prisão parece que tá Tá rolando Né Rola uma confusão ou outra Mas eles não conseguem matar ninguém Né Eles não conseguem Não conseguem muito longe As confusões Bom galera Vou ficar por aqui Quem gostou aí Quem tá gostando Quem tá acompanhando a série Deixa o like Pra ajudar o nosso canal Pra ajudar a nossa série Isso ajuda muito E Bom Um beijo Um abraço Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau